E aí, gente? Seja bem-vindo ao nosso canal. Tudo bem com vocês? Tenho uma pergunta para te fazer. Você sempre esteve satisfeito com o salário que você ganha hoje? Vou te contar um segredo. Tem cinco pilares. São eles. O salário, o lucro, o patrimônio, a renda passiva e a renda eterna. Quem é salariado está aqui. Então, o seu salário tem que ser mínimo. Ele tem que ser padrão para a empresa ter lucro. A empresa paga o seu salário. Então, para ela ter lucro, o seu salário tem que ser pequeno, tem que ser baixo, tem que ser pouquinho. Entende? E o que acontece? O próximo pilar é o patrimônio. A pessoa que gera esse lucro, que é um empresário, ele vai investir em patrimônio. Ele vai comprar ativos para montar o patrimônio dele. E com esses ativos que ele comprar, é muito importante ter renda passiva. Por quê? A renda passiva é quem vai te proporcionar a liberdade financeira. E por último, é a renda eterna. Mas eu não vou falar de renda eterna nesse vídeo com vocês. Vamos ficar nesses quatro pilares. E o que eu quero abrir a sua mente é o seguinte, que o salário tem que ter prazo. Você tem que colocar um prazo para parar de receber isso. Porque isso está travando você a prosperar, a crescer na vida. O salário, ele é uma ferramenta para você se manter enquanto você aprende no seu emprego. O seu emprego é um estágio de aprendizado. É um estágio de experiência. É só para você passar por uma experiência e depois investir no seu próprio negócio, para você empreender. E aí sim, investir com o dinheiro que você ganha empreendendo.